Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu vou tirar uma dúvida que muitas pessoas têm se pode ou não plantar em pneus e eu vou ensinar também como cortar o pneu para fazer canteiros de forma simples e fácil tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo mas antes venho pedir para você que não é inscrito no canal clica aí no botãozinho de se inscrever ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo eu posto vídeo toda semana no canal sempre trazendo um conteúdo novo para vocês deixa o like, deixa o comentário compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente fazer crescer cada vez mais essa família maravilhosa que é o nosso canal Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês e assiste esse vídeo até o final tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas que você possa ter então meus amigos hoje eu quero mostrar para vocês ensinar uma técnica de como cortar o pneu para a gente poder utilizar ele aí na nossa horta para fazer canteiros pode fazer vaso pode utilizar para proteger as suas plantas ou até mesmo utilizar para artesanato a gente vai retirar essa parte de cima aqui para fazer ele ficar igual esse daqui que eu já retirei essa parte aqui de cima a gente vai retirar eu vou ensinar para vocês como cortar e fazer ele ficar assim aqui a gente pode colocar no chão encher de terra e tanto você pode plantar hortaliça você pode plantar flores você pode utilizar para fazer canteiros ou até mesmo como eu disse para fazer artesanato muitas pessoas aí podem se perguntar mas a borracha do pneu contém metais pesados então não seria tóxico eu utilizar o pneu para fazer o plantio de hortaliças de verduras para consumo deixa eu falar para vocês o pneu ele demora cerca de 100 anos para começar a se decompor e geralmente ele solta esses metais pesados sob atrito e aquecimento ou seja quando ele está ali no carro você vai desgastando ele ele vai soltando esses metais pesados então ele solta mais metais pesados se você utilizar ele no seu carro do que utilizar ele aí na sua horta no seu jardim então não se preocupe em se falar para você ah se você plantar uma alface aqui uma couve você pode ter câncer devido ter plantado no pneu e comido aquele alface um alface vai demorar aí poucos dias para se formar alguma hortaliça que você plante vai demorar meses então é pouco tempo de contato que vai ter com o pneu e ele não vai estar soltando esses metais pesados e você não vai poluir o meio ambiente você vai poluir sim se você jogar esse pneu em qualquer canto deixar ele para lá aí sim você vai estar poluindo ou até utilizando no seu carro tenha certeza que você vai estar poluindo mais do que utilizando e reciclando ele na sua horta no seu artesanato no seu jardim tá bom? e você pode passar uma tinta nele uma tinta geralmente tinta óleo tá bom? uma tinta aí para poder enfeitar o seu jardim fazer ele ficar bem bonito mas não se preocupem quando falarem para vocês entendeu? porque você corre mais risco de pegar doenças de pegar diversas doenças respirando o ar poluído né? utilizando ele no asfalto porque no asfalto ele vai deteriorando muito rapidamente mesmo porque você tem que trocar aí o pneu todo ano no seu carro se você anda muito de carro você vai ter que trocar todo ano até duas vezes por ano então aquele pó que vai soltando no asfalto ali sim tem muita poluição vai chover a água vai retirar do asfalto aquele pó vai jogar para a natureza então é muito mais fácil você poluir utilizando no seu carro do que utilizando no seu jardim tá bom? então vamos ao vídeo que eu vou explicar para vocês como cortar de maneira simples e fácil primeiro vocês vocês vão precisar de que? vocês vão precisar de um pneu esses pneus aqui são pneus já utilizados eu peguei uma borracharia o rapaz me arrumou quatro pneus né? mas você pode passar em qualquer borracharia esses aqui são pneus com defesa então ele não me cobrou nada ele me deu esses aqui porque iriam para seriam triturados até eu acho que para fazer asfalto mesmo que o asfalto eu acho que eles utilizam o pó de pneu ali triturado aí ele me deu e a gente vai cortar aqui agora eu vou precisar de que? detergente e uma faca de serrinha de preferência com ponta que a gente vai precisar fazer um furo aqui simples e fácil ó faquinha aqui três reais a faquinha dois reais aqui o detergente e a gente vai cortar esse pneu facilmente deixa eu mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer ó primeiro você vai precisar fazer um furo na parte lateral do seu pneu geralmente eles tem essa marcação aqui porque nessa parte aqui tem arame essa parte aqui não tem arame então aqui geralmente tem uma linhazinha então fica mais fácil você se guiar por essa linha você vai forçar aqui ó você vai conseguir fazer um furo ó por isso que eu falei que tem que ser uma faca com ponta para poder fazer esse furo aqui que tem que ter um pouquinho de força ó furei já era aqui ó furei é a força que você vai ter que fazer agora você nessa linha toda você vai passar detergente porque o detergente ele diminui o atrito então fica fácil de você cortar com o detergente sem o detergente é bem difícil você vai ter que fazer muita força deixa eu passar aqui em volta dele todo terminei aqui ó de passar detergente em volta dele todo e agora a gente vai apenas ir passando a serrinha gente é muito simples muito fácil ó você vai pegar aqui ó e vai ó só ó corta muito fácil mesmo muita gente pensa será que é verdade será que será que isso é assim mesmo mas parece é que você está cortando uma massinha ó ó simples e fácil ó vai girando aqui o pneu que eu tenho que girar aqui vocês vão cortar mais rápido ainda eu tenho que ter cuidado aqui para filmagem mas vocês aí na casa de vocês vão cortar até mais rápido do que eu ó aí já vai abrindo ele aqui ó fácil 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 e aí quem não é inscrito no canal já vai se inscrevendo enquanto eu corto o pneu aqui ó e não se preocupem gente pode plantar eu já planto hortaliças aí em pneu vou utilizar esses aqui para fazer uns canteiros depois eu vou até fazer um vídeo mostrando as hortaliças aqui é alface couve você pode plantar tudo em pneu se for um pneu mais alto pode plantar até cenoura ó simples simples e fácil se inscreve aí já compartilha com todo mundo esse vídeo qualquer dúvida deixa nos comentários aí tá bom gente que eu respondo a maioria dos comentários aí com dúvidas relevantes ao vídeo eu vou vou respondendo e deixa aí algum vídeo que vocês queiram que eu traga para o canal também que eu posso trazer tirando alguma dúvida de vocês aí ó estamos quase terminando rapidinho nem dei corte no vídeo nem dei corte no vídeo porque é muito rápido mesmo e se eu cortar nem nem precisa cortar de tão rápido que é ó e eu ainda estou falando com vocês se você for cortar aí na sua casa sozinho você corta rápido 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 ó aqui ó cortou simples isso daqui você pode utilizar também para fazer alguma decoração aí algum artesanato pintando decorando e só utilizamos ó uma faquinha de serrinha muito simples aí agora agora é o que eu falei para vocês é só você encher ele de terra coloca ele aí num cantinho é direto no solo enche de terra até aqui mais ou menos é já tem a drenagem nessa parte do meio aqui a gente vai deixar aberta aí é só plantar pode plantar alface cabe várias alfaces aqui se for um pneu alto assim é um pouquinho mais alto dá para plantar cenoura beterraba e se você não quiser plantar nada para a sua alimentação plante flores mas recicle não é jogue no meio ambiente tenha certeza que você vai fazer muito mais bem ao meio ambiente utilizando ele aí do que descartando ele na natureza tá bom meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like deixa o comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente estar reciclando e preservando mais a natureza aí tá bom fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu